YouTube, amados, bem-vindos ao podcast, opa, bem-vindos ao Podbrisa, o podcast do Muita Brisa, pode entrar, meu amor, pode entrar, alô, alô, já sim, já pode entrar, já se acomodar. Muito obrigado, Ninoca. É isso aí. Ah, esqueci de colocar ali no OBS, né, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, você quer colocar ali no OBS ou acho que eu não preciso? Deixa eu me apresentar e já vou lá. Tá bom, claro. Muito obrigado, Ninoca, começamos esse episódio um pouco tarde aqui, quem tá acompanhando a gente ao vivo, muito obrigado pela sua audiência desde já. Eu sou o Fábio Jax, estou aqui com a minha digníssima esposa pra gente brisar nessa madrugada com assuntos muito interessantes, muito polêmicos e assim, de verdade, eu trouxe umas teorias aqui pra esse episódio que vão explodir a sua cabeça. A minha e a de todos vocês, porque eu não sei as pautas que o Fabinho pega pra trazer pra cá. É, exato. E ele não sabe as pautas que eu pego pra gente trazer pra cá. Exatamente. E também vamos aproveitar aí que tá chegando nos cinemas agora, dia 25 de abril, Ursinho Pú, Sandinão 2. E eu trouxe algumas curiosidades, alguns fatos reais envolvendo o universo do Ursinho Pú. Muito interessante pra gente falar nesse episódio aí. Mas, antes de tudo, eu espero aí que você já deixa seu like e com muito carinho, porque a gente também preparou esse episódio com muito carinho aqui pra vocês, né não, Ninoca? Exatamente. Aproveita, já segue a gente nas redes sociais, já segue a gente aí no TikTok, no Instagram, já se inscreve no canal no YouTube, porque a gente voltou e voltou com tudo. Toda semana tá tendo episódio de podcast e também vídeo longo no canal. Fizemos os dois últimos vídeos aí falando do documentário Quiet On Set. E eu quero saber o que vocês acharam. Comentem aí, deixa aí nos comentários aí na live. Exatamente. Foi bem interessante. A gente fez um resumo bem completo desse caso aí que tá parando a internet nesses últimos semanas, né? Sim. Nesses últimos meses. E lá a gente conta todos os detalhes que aconteceu com a Amanda Bynes. As pessoas miraram muito no Dan Schneider, lá no caso da Nickelodeon, mas tem mais três pessoas envolvidas no caso também. Então é interessante visitar esse vídeo nosso aí, aqui no nosso canal, pra você saber mais detalhes sobre esse caso aí que tá todo mundo falando. É interessante a gente saber, né? Até pra poder ficar por dentro aí do que tá acontecendo. Mas, Ninoca... Exatamente. Eu já... Opa, então já vou mudar lá. Então muda. Muda, muda. Eu tava... Depois eu faço os stories aqui chamando mais a galera. Hoje a gente tá mais tarde. Inclusive, eu queria até conversar com vocês o seguinte, meus amores. A gente queria muito, quer muito fazer live ao vivo toda terça-feira no mesmo horário. Mas acaba não dando, porque só somos eu e o Fabinho aqui no Muita Brisa pra fazer bastante coisa pra vocês. Então, nesse período curto agora, acho que a gente vai voltar a fazer gravados episódios pra gente conseguir postar sempre no mesmo horário pra vocês. E... Então, fica mais fácil. A gente posta, tipo, a live no episódio do podcast, tanto no TikTok quanto no YouTube também, tá? A gente tava até conversando sobre isso, né? Exatamente, exatamente. Mas, bom, agora eu quero já começar com as pauladas. Já quer começar, Fabinho? Ó, eu falei que eu separei algumas, mas eu acho que eu só vou conseguir falar uma, na verdade, porque ela é muito grande. E o resto é de filme e não pode falar. Ah, tá. Então, não, beleza. Tá bom. Eu trouxe, na verdade, deixa eu te ver. Ó, tô com o topetinho. Tô, tô com o topetinho. Legal, obrigado aí, Ninoca. Deixar meu topetinho no esquema. Não, eu trouxe umas paradas muito loucas que, meu, de verdade, vai explodir sua cabeça. Tá? E, bom... Enquanto você vai falando aí, eu vou fazendo uns stories aqui. Não, não. Eu preciso muito que você me dê uma atenção agora. Tá, eu só preciso fazer story, então. Fala com a galera aí. Então faz uns stories aí, deixa a galera ver no ao vivo seus stories. Vou fazendo os stories. Amados brisados, ó, uhul, ao vivo, pode brisa ao vivo agora. Um pouquinho mais tarde do que o normal, mas a gente sabe que vocês também brisam na noite com a gente. Então clica aqui no link, já acessem, acessem, porque estamos ao vivo. Pronto. Gostou? Nossa, foi maravilhoso. É isso, você vê, né, gente? Quem sabe faz ao vivo. Você vê que a gente tá realmente ao vivo aqui. Galera, é o seguinte. Sabe uma coisa que poucas pessoas sabem, mas eu achei muito interessante? O quê? Mais uma vez, aproveitando aí a brecha que tá chegando nos cinemas agora, dia 25 de abril, Ursinho Poo, Sangue e Mel 2. Um filme slasher que realmente traz muita tensão, sangue e muita emoção pras telas do cinema, né? E, aproveitando essa brecha, você sabia, Ninoca, que existe uma história real por trás do Ursinho Poo? História real? Não sabia da história real do Ursinho Poo. Uma história real. Era um urso que falava e comia... Tá brincando. Não é que é isso. Ursinho Pimpão tá comendo no salão. Ele olha para o seu. Ursinho Pimpão é o nosso Ursinho Poo brasileiro, mano. Bom de crer. Olha, Ninoca, obrigado aí por defender nossa cultura. Mas, enfim, vamos em frente. Ninoca, realmente existiu um fato real por trás aí do Ursinho Poo. E é uma história até um pouco bonita, um pouco interessante. Não tem nada de macabro por trás, não, tá, galera? Bom, para isso, a gente precisa ir lá para 1914. Eita! A gente vai contar a história de um soldado canadense, que ele se chamava Harry Couliband. E o que acontecia? E aí ele estava ali, estava num período de guerra. Ele foi escalado para participar da Primeira Guerra Mundial, tá? E ele estava ali, de fato, já a serviço da guerra. E ele encontrou, olha isso, ele encontrou um caçador que ele tinha matado a mãe do urso e estava vendendo o bebê do urso. Mano, céu! Exato. Estava vendendo um bebezinho de urso. Aí o cara achou aquilo muito estranho, né? O Harry achou, o Harry Couliband achou aquilo ali muito estranho. Perguntou quanto que era. Na época, ele até pagou 20 dólares pelo urso. Nossa! Convertendo nas moedas loucas aí, mais ou menos, dá em cerca mais ou menos aí de 400 dólares hoje, atualmente. Uhum. Ele pagou, então, vai, na época, em 1914, 20 dólares por esse filhote de urso ali do caçador. E, meu, ele simplesmente apareceu ali no acampamento dos soldados com um urso. Tem foto dele com um urso dentro do trem. Mano, do céu! E, tipo assim, ele pegou o urso muito pequenininho, assim, mó bonitinho, mó filhotinho mesmo, mó gostosinho. E ele cuidou daquele urso como se fosse, tipo, um cachorro. Então, como posso dizer, o urso chegou a ser civilizado, digamos assim, né? Então, entre muitas aspas, né? Mas, é... Domesticado. Exatamente. Domesticado. Essa é a palavra. E aí, o soldado colocou, então, o nome daquele urso de wine, né? Winnie. 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 Obrigada. Ninoca, ela é minha professora de inglês também, nas horas vagas, pra quem não sabe. Obrigado, Ninoca. Winnie. Então, ele colocou o nome do urso de Winnie. Mano, só um parêntese muito rápido. Depois, eles foram descobrir que era uma ursa. Era fêmea! Era fêmea, mas ele achou o momento inteiro que era macho. Enfim, descobriu só depois, depois de muito tempo. Mas, enfim. Segue a bola. Aconteceu, Ninoca, que chegou um momento ali na guerra que esse soldado, ele precisou ir pra França. E ele não... Mano, ele não ia poder levar um urso lá pro meio da guerra, tá ligado? Sim. Não ia rolar. E aí, ele teve que deixar o Winnie no zoológico local ali da cidade. Inclusive, isso é bem interessante de falar, ele colocou o nome do urso de Winnie em homenagem à sua cidade natal, que se chamava Winnie Peggy. Que é uma cidade canadense, tá? Esse é o motivo do nome do urso de Winnie. E aí, ele deixou, então, o urso ali com muita dor no coração no zoológico e partiu ali pra guerra, né? Acontece, Ninoca, que o urso ali ficou, então, no zoológico por muito tempo. E o... Chegou um certo dia que o zoológico recebeu a visita de um pai junto com uma criança. E essa criança era o Christopher Robin. Existia um Christopher Robin, então? O menininho do ursinho Pooh? Exatamente. Exatamente. É o mesmo nome. Realmente, é o Christopher Robin. Então, chegou ele ali no zoológico, ele se encantou pelo urso. Inclusive, ele tinha um ursinho de pelúcia, que tava com ele. E, inclusive, ele se apaixonou tanto pela Winnie, que ele colocou o nome do ursinho dele, que ele carregava sempre ali com ele, de Winnie também. E, meu, pra você ter uma ideia, ele criou um laço tão forte com o urso, que tem fotos do garoto dentro da jaula do urso com o urso. E, mano, liberaram esse rolê aí, tipo assim, a criança tava lá dentro. E eu fico pensando, imagina, ela... Ô, pai, deixa eu ir lá dentro com o Winnie. E o pai, tá bom, filha, vai lá, vou tirar uma foto. Ninguém vai acreditar, vou tirar uma foto, minha filha. Vou fumar um malbouro, não sei se na época de ver isso. Não sei qual que é. Enfim, o pai dessa criança, né, era o Alan Alexander Milne, que nada mais é que o escritor, né, que escreveu as histórias do Winnie the Pooh, que aqui no Brasil ficou conhecido como Ursinho Pooh, né? Mas o escritor ali, o cara, então, que... O pai do Robin viu aquela relação que ele tinha com o urso, achou encantador aquilo, muito mágico aquilo, e escreveu, começou a escrever Ursinho Pooh. Aí não para por aí. O Christopher Robin, ele tinha outros bichinhos de pelúcia. Ele tinha um burro, um leitão, um tigrão, um canguru, né, e uma coruja. E você tem que ver, e tipo, por exemplo, a gente vê o burro ali no desenho, né, no Ursinho Pooh, parece que ele tá o tempo inteiro triste, não parece? Mas se você for ver, o boneco do Christopher Robin, ele era meio corcundinho, assim, ele era meio tristezinho, sabe? Era um boneco de pano. Entendi! Ah, então, tipo, ele não tinha tanta sustentação pra ficar em pé, assim. Exatamente isso. E tentar que a orelha dele tenha botão, tem tudo isso, né? Você sacou? Então, essa é a história real por trás do Ursinho Pooh, né? Gostei, bem melhor do que as personalidades lá. Ah, bem melhor, porque isso é real, isso é verdade, aconteceu de fato, e é bem verdade isso. E outra coisa, uma coisa que é muito engraçada, porque, mais uma vez, agora voltando pro inglês, que é Wine and the Pooh. Pooh, em inglês, é cocô. Sim, Pooh. Pooh, né? Só que aí, muitas pessoas questionam, ah, mas por que colocou Pooh? Aí sei que não, que ele colocou Pooh, porque ele, era o barulho que os ursos faziam quando uma mosca pousava no nariz dele, assim. Aí ele, sabe, fazia um, sabe, um barulhinho, né? Mano, ele tem que fazer o Pooh, tipo um Pooh, assim. Então, em vez de ser o Winnie the Bear, né? Tipo, o Winnie do urso, né? É o Winnie the Pooh. Então, por isso que... Que brisa, cara, o Winnie the Pooh. E por que que nós estamos falando sobre ursinho Pooh? Cara, porque tem alguém que voltou a atacar o terror, mano. Atacar o terror mesmo, né? Porque ele já não tá... É, pois é. Ele já não tacou o suficiente. Acho que... Acho que ele não. Acho que não. Não tacou o suficiente no primeiro filme, que pra mim já tacou até demais. Mas quem que foi? Quem que tacou? Quem que voltou a atacar o terror? O ursinho Pooh e Su, dessa vez, galera... Espera aí, calma. Calma. Sem spoilers? Não, calma. Entendi. Calma. Vamos por partes, vamos por partes. Desculpa que eu fico ansioso. Eu sei, até escrevi um roteiro aqui pra seguir, mas não tem até suas falas aqui no roteiro. Ai, que susto. Cara, ele voltou a atacar o terror, ursinho Pooh. Ele voltou com sede de vingança agora nessa sequência aí de ursinho Pooh sangue e mel 2, galera. Vai lançar agora. E essa sequência, eu tava vendo que ela teve mais investimento do que a primeira, sabia? Olha só, interessante. Interessante, né? Eu gostei disso. Isso é legal porque o primeiro filme, ele teve um resultado legal que, eu digo assim, saiu e agora já veio o segundo em seguida. Pois é, pois é. Exato, exato. Então, tipo, acho que rolou alguma coisa. Foi bom o filme que fizeram o segundo agora. E porque esse segundo que teve mais investimento, eles conseguiram trazer uma nova caracterização, novas caracterizações pros personagens. Hum, saquei. Porque pra quem não sabe, o ursinho Pooh, ele já entrou em domínio público. O ursinho Pooh da história que o Fabinho acabou de contar. Agora, o ursinho Pooh com a camisetinha vermelha e tal, que é uma caracterização mais da Disney, essa imagem ainda não, né? Entendi. Mas o ursinho Pooh em si, ele entrou em domínio público. Então, agora com o ursinho Pooh sangue e mel 2, a história vai ser um pouco diferente. A história desse ursinho Pooh sangue e mel 2, se passa cinco meses depois dos acontecimentos do primeiro filme. Legal. O Christopher Robin, ele tá ali tentando voltar a viver ao normal, lidando com os traumas que ele teve dos acontecimentos de cinco meses atrás. Saquei. Saquei. E na verdade, agora, não é só o Pooh, né? É isso que quando eu vi o trailer, eu fiquei tipo, uou, minha mente fez assim. Exato. Porque assim, nesse filme, o Pooh, ele quer realmente acabar agora com a vida do Christopher. Tipo, você me atraiu, atraiu nossa amizade, né? Atraiu, exato, exatamente. Então, ele acaba voltando pra tentar pegar o Christopher ali. Só que ele não tá sozinho dessa vez, assim. Porque tem mais personagens do ursinho Pooh que estão nessa saga aí de terror, sangue e mel. O tigrão vai aparecer. E o corujão vai aparecer também. Mano, o coro vai comer. O coro vai comer. Assim, eu sou fã de filme slasher. Então, eu sei que, tanto é que o título do filme não mente, né? Sangue e mel, eles não economizaram sangue. Por isso que eu curto. Pois é, pois é. E agora, a cidade inteira tá culpando o próprio Christopher pelas mortes. Porque a cidade não acredita ali que o ursinho Pooh possa ter feito alguma coisa, né? Até porque eram amigos do próprio Christopher. Ele mantinha aquilo em segredo. Saquei. Então, a cidade inteira tá culpando o Christopher pela morte do que tá rolando. Meu Deus. E também, além do ursinho Pooh e seus amigos quererem achar o Christopher pra matar, eles estão querendo uma vingança maior ainda. Ih, rapaz. E eles querem... Eles estão vindo aí com novos crimes cada vez mais brutais. Mano, mais? Mais, mais, mais brutais. É slasher que você quer? É slasher que você vai ter. É filme slasher que você vai ter. Tá aí uma coisa que eu quero ver. Eu quero... Eu gosto dessas coisas. Da criatividade na hora dos ataques. Das maneiras, sabe? Isso aí é uma coisa que me atrai. Então, eu tô tão interessado. E o Christopher agora, ele precisa enfrentar os medos e os traumas dele pra conseguir salvar a própria família e a cidade de novos crimes brutais aí, né? Rapaz, o cara vai ter que, então... Ele tem... Sabe o que ele tem que fazer? Ele tem que colar lá no Cariane, fazer academia. É, fazer um Muay Thai e, mano, sei lá. Ai, caramba. E sai no palco, vai ser pauleira. Gente, brincadeiras à parte, eu tô animadíssimo pra esse lançamento. Quando que chega aí nos cinemas, Ninoca? Ele chega na quinta-feira, dia 25 do 4. 25 de abril. De 25 do 4, quinta-feira, agora, dia 25 de abril. Somente nos cinemas. E eu acho que... E eu acho da hora assistir um filme slasher no cinema, por conta da tela grande e tal. Então, vale a pena, acho que, pra quem gosta de filme slasher nesse gênero, dentro... Nesse subgênero, né? Dentro do terror, vale a pena, acho que vale a pena ir no cinema assistir. Que estreia agora somente nos cinemas, quinta-feira, dia 25 de abril. E outra coisa... O quê? Muito importante. Pra quem é fã de filmes slashers, quantos filmes slashers estreiam no ano no cinema? São pouquíssimos. Quase nada. Então, assim como nós, que somos fãs de filmes slashers, se eu fosse você, não perderia essa oportunidade de assistir nas telas do cinema. E também tem outra coisa. O diretor Rhys Freak-Waterfield, ele até fez um pronunciamento comentando que essa sequência, nessa sequência do filme do Ursinho Poçang e Mel, eles trouxeram mais das essências dos personagens e da origem das histórias do Pooh, do Tigrão, do Corujão e do próprio Christopher também. Tá. Então... É... E ele também comenta que agora o personagem central da trama é o Christopher Robin. Caraca! Mano, e a gente acabou de contar a história real dele. Pois é! Olha que brisa, mano. Pois é! É, por isso que eu falo, acompanha aqui o nosso canal, que aí você assiste até o filme já com outro olhar, entendeu? Com outra visão. Fala com nós que é sucesso. Galera, dia 25 de abril nos cinemas. Tamo junto, vamos lá. Estaremos lá. Bora que let's! Também. Ninoca? Já chegou a nossa comida? Ainda não, né? Ainda não. Eu tô vendo aqui o... Falou que... Ué! O motorbore. Era meia-noite e dez? Falou que ia ser meia hora. Ah, suave. São meia-noite e dez? Mas você vai... É rastreável ou é o do... Ah, tá. Consigo ver. Ah, tá. Tranquilo. Ninoca, ainda nessa onda... É ao vivo, né, galera? Aqui é ao vivo mesmo, não tem brincadeira. Aqui é ao vivo. Muita brisa, né? A gente fala... O bom de ter o nome Muita Brisa é que a gente tem liberdade de fazer o que a gente quiser. Oi, fala. Porque eu tenho uma coisa pra falar ainda hoje. Eu sou sobre espírito. Esprito. Olha, galera, que gosta de assombração. Vou falar de espírito, inclusive assombrations e há relatos de que jogaram Ouija dentro da Casa Branca. Caramba, isso aí é um pequeno spoiler. É um pequeno spoiler do que eu tenho pra falar. Interessante, interessante. Mas bom, só pra fazer uma transição... Faz uma transição. Faz uma transição. Saindo aí do senhor Puff, do senhor... Peraí. O que que foi? Aqui a Andressa falou, o Robin traiu o movimento punk. Adorei, mano. Muito bom, velho. Pode crer, pode crer. Verdade. A gente vai fazer uma tattoo, colar com o Cariane. É, tô falando sério. Aí eu quero ver o Puff pegar, o peitar. O Puff. Cara, olha isso. Existe uma teoria. Ah lá, começou, né? Ah, começou. Começou. Existe uma teoria que diz que a Rainha Má da Branca de Neve é a mamãe Gothel de Enrolados. A vilã do filme Enrolados. Mano... E existem várias evidências que comprovam essa teoria. Tá. Depois eu vou estragar aquelas que sempre estraga o sonho dos anos. Fala. Ah, tá. Bom, a gente imagina, a gente tem na cabeça que a Rainha Má, no final do filme, A Branca de Neve, né? Quem lembra? A gente começa... Do filme antigo, clássico, é isso? Isso, classicão. Então, claro, só fazendo um overview aqui da Rainha Má, ela é aquela que tem aquele narigão, ela é... Não! Da Branca de Neve? Calma. Ela é linda, maravilhosa. Ela se transforma na velha pra tentar enganar a Branca de Neves. É, mas quando ela morre, ela tá nesse formato. É isso que eu tô querendo dizer. Tá. Por quê? Nesse formato. Ela tá nesse... Naquele... Porque... Você vai entender o que eu quero falar. Tá bom, tá bom. Ela, então, quando a gente imagina que a Branca de Neve... Que a... Que a Bruxa Má da Branca de Neve morre, que é quando cai um raio ali na... Na... No abismo ali, na ponta de uma pedra, né? Que a pedra quebra e ela cai do abismo. A gente imagina que ela morreu. Porém... Pra essa teoria, ela não morreu. Ó... Ó... Exatamente. Ó... Então, ao invés dela morrer no final do filme, né? Ela teria... Ela teria caído, encontrado a flor mágica. Tá? Tá. Aí, ela acabou mudando de nome... Que flor mágica? A flor mágica... É... Do filme A Branca de Neve. Não tem flor mágica na Branca de Neve. Perdão, perdão. Do filme Enrolados. Tá bom. Tá? Porque é uma flor dourada. Isso. Entendi. Isso. Exatamente. É que tem um nome. Eu esqueci. Tá na ponta da língua. Eu não... Tá. É a flor mágica lá do filme Enrolados. Ela encontra essa flor ali quando ela cai do abismo. E ela foge, muda de nome, tá? Olha, aí começa as piras, né? É... E pra ela poder viver por muito mais anos, né? É... E aí, a gente começa a reparar em alguns detalhes que fazem muito sentido entre a Bruxa Má e a... A mamãe Gothel, né? A adaga da Rainha Má, que ela dá pro caçador, é muito parecida com a adaga da mamãe Gothel. Tá. No filme ali da Branca de Neve, ela chega a dar uma adaga pro caçador lá, né? E essa adaga é igualzinho à adaga que ela usa no filme Enrolados, tá? Que mamãe Gothel usa no filme Enrolados. É... Olha que interessante. A mamãe Gothel, ela apunhalou o José Bezerra pelas costas com uma adaga. Igual a Rainha Má apunhalou o caçador pelas costas depois que ela descobriu que ela foi traída. Tá. É uma outra evidência aí que mostra que elas são semelhantes. Inclusive, falando nisso, por isso que eu te falei que era importante a gente ter na mente a imagem da Rainha no formato velho ali, no formato velho ali, meio estranho. Por quê? Porque se você colocar uma foto do lado da outra, são muito parecidas. Elas são bem parecidas. São. São parecidas, Nina. Carne e unha. Mas, mano... É. É. As duas personagens são obcecadas por beleza. É ou não é? Isso aí. Você não pode negar. Sim. Sim. É. E olha que interessante. Bem na hora que a mamãe Gothel, ela vai matar o José Bezerra, aparece uma maçã ali, bem em cima dele ali. Uma maçã que, pra quem assistiu A Branca de Neve, sabe muito bem que tem uma relação muito forte com a maçã ali, né? Uhum. Então, é... Mais uma evidência de que a mamãe Gothel, no final, é a bruxa amada, o filme Branca de Neve. Posso tragar o seu sonho? Vou lá. Ah, tá. E outra coisa, só pra encerrar, porque eu quero aí... É... Chave de ouro. As duas histórias se passam na Alemanha. Drop the mic. Drop the mic. É, mano. Mas o... É porque, assim... Quando a Branca de Neve... A madraça da Branca de Neve morre daquele jeito, ela ainda não desfez o feitiço dela de voltar a ser o normal. Não é que ela ficou velha pra sempre, ou sei lá o quê. Ela só... Ela ainda não tinha desfeito o feitiço dela de mudar de forma. Tipo a poção polissuco do Harry Potter. Não sei, sei. Mas depois que caiu... Acabou a magia. Mas o que... Mas ela ficou velha pra sempre? Ela viveu por mais muitos longos anos. E aí muitos... Aí ela tipo cinquentona ali... Teve... Foi a mamãe... Como é que é? Mamãe Gothel. Foi a mamãe Gothel no Enrolados. Isso mesmo. Entendi. Interessante, né? Entendi. Tá. É, mas se você não tá satisfeita... Ah, o quê? Eu posso te dar mais. Tá. Você sabia... Que o... Tô preparada. Fala. Você sabia que o Dunga da Branca de Neve é o Gepeto do primeiro... Não sei... É verdade. A janela tá aberta aqui. Sei lá o que horas que é. Mas não... Deixa eu falar na questão. Deixa eu repetir que você deu um grito. Calma. O Dunga da Branca de Neve... Eu tô falando que o Dunga da Branca de Neve tem essa teoria. É o Gepeto. Da... Do Pinóquio. Do Pinóquio. Só porque eu usei esse teu orelha grande. E nariz grande. É mais ou menos por aí. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos lá. É, bom. Mais uma vez. Só pra repetir que a Anitta deu um grito, né? O Dunga da Branca de Neve... Ele é o Gepeto do Pinóquio. Fala de novo que eu tava rindo no começo. Não, relaxa. Tá. Nina, seguinte. Por quê? O que sustenta essa teoria? Se você olhar bem pro Dunga, ele não parece muito bem um duen... Um... Um anão. Um duende, ele não parece mesmo. Agora ele é um duende. Só os Branca de Neve e os sete duendes. O cara é cupo de cachuxa, tá ligado? O Branca de Verde e os sete duendes. Ai, caraca. Perdão, gente. Desculpa. É o horário. A gente tá gravando meia-noite, tá, gente? Releve esses pequenos breves. Então, ó. Se a gente for parar pra ver... Agora é sério. Ó. Seriedade. Seriedade. O Dunga... Sério, sem zoeira. Se você parar pra ver... Sem zoeira mesmo. Tá bom. O Dunga... Se você colocar ele do lado dos outros anões... Ele parece uma criança. Ele é o único que não tem barba. Ele usa umas roupas mó largonas, assim, todas caindo, sabe? Todas se caindo. Ele não sabe falar. E tem um momento ali no desenho que a Branca de Neve, ela fala... É... Ora, ele não fala? Aí um dos anões fala... É... Ora, ele não fala porque não ensinaram ele a falar. Ou seja, não é porque ele é mudo, como muitas pessoas acham que ele... Que ele é. Então, a teoria diz que... O... O Dunga... Ele... Depois de um tempo, os anões perceberam que ele era uma criança. Ele não era um anão. Expulsaram ele ali do grupo. Tá? É... O bagulho é louco. O bagulho é louco. A teoria. É. É... É... O Dunga muda pra Itália, onde lá ele vira marcineiro. Começa a trabalhar ali com essa questão mais de arte mais artesanal, né? Essa questão da arte artesanal. E ele acaba... Ele vira ali o Gepetto. Ele acaba mudando de nome e se transforma no Gepetto. Tá? Gente... É... E aí que é o que você falou do orelhão e do narigão. É... Fisicamente, eles são muito parecidos. Mano, o olho dá a mesma cor, o nariz dá a mesma pegada, a orelha também igualzinho. Certo? E... É isso aí. É isso aí. Esse faz mais sentido do que o outro. Você acha que é isso? Eu acho que faz. E você, galera do chat, o que vocês acham dessas... Eu acho que esse faz mais sentido do que o outro. Agora é contigo, senhora Anitta. Esse faz mais sentido do que o outro. Eu vou ver aqui, apitou o TikTok. Apitou o Chiqui Socas. Chiqui Socas. Ó, eu acho que esse faz mais sentido do que o outro. Então, tipo, na verdade, ele era um bebê. Uma criança ali, tipo, um ano, dois anos. E não... Um... E não uma pessoa de estatura baixa ali, né? Aconteceu alguma coisa com a... Por quê? Nossa, a live do TikTok foi suspensa. Oxe, será que a gente falou alguma coisa? Bom, estamos aqui no... Perdão, gente. Aqui a gente tá ao vivo também no YouTube e no TikTok. Aí a gente foi ver ali e a live do TikTok foi suspensa. Depois a gente viu o que aconteceu. Vamos continuar aqui com vocês. Mas... Eu acho que... Depois você vê isso, Muzão. Ah, não. Mas a conta tá de boa? Ai, que bom. Som só eu e o Fabinho aqui, né? Então a gente tem que se virar aonde? Nos 30. Nos 30. Posso já começar a falar do... Vamos voltar. Do... Quem sabe faz ao vivo, né, Ben? Pois é. Quem sabe faz ao vivo. Ninoca, então você quer dizer que você tem uns assuntos sobrenaturais pra falar pra gente? É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Mas falaram aqui uma coisa no chat que eu falei, cara, pode crer, né? O quê? Porque assim, a Disney tem o costume de meio que reaproveitar os moldes do rolê. É que é uma teoria, né, gente? A galera vai longe demais. É. A gente pesquisa essas teorias. Nenhuma dessas teorias a gente criou, né? Não, não. Nada, nada. Teve uma que a gente... Tava assistindo um filme esses dias que eu falei... Mano, esse personagem parece aquele. Quem que era mesmo? Eu lembro. Sabe o que eu já falei agora? Já fala agora. É uma teoria da internet. Aquelas que falam que a internet... Essa é a teoria da Anitta. Essa é a minha teoria, tá? Essa é uma teoria minha. Porque eu tava assistindo a Família Adams 2, o filme. E aí, eu tava assistindo a Família Adams 2, quando o tio... Como é que era o nome dele? Ai, caramba. Fister. Isso mesmo. É isso mesmo? É, que no Brasil é conhecido como Tio Chico. Tio Chico. Vou falar Tio Chico. O tio Chico, que é aquele que parece um personagem quadradão, que é brancão, com olheira, carecão. Esse é o tio Chico, da Família Adams. E nesse filme, A Família Adams 2, ele se casou, ele conheceu uma mulher e se casou. Só que, na verdade, essa moça, ela só quer o dinheiro do tio Chico. É, mano, isso é mó mancada, sacanagem. Então, ela tenta matar o tio Chico de qualquer jeito, só que ele não morre. Porque ele faz parte da Família Adams. Não sei se ele já tá morto ou não. Mas eu sei que a distração das crianças ou dele mesmo é fazer coisas, é fazer experimentos com o próprio tio Chico. E aí, numa das cenas ali, a nova noiva dele, a mulher dele, a nova mulher do tio Chico, falou pra ele assim, Ah, você vai parar de falar com a sua família e enquanto você estiver comigo, você vai ter que se vestir de um outro jeito. Porque ele veste aquele, sobretudo, todo preto, olherona, todo careca. E aí, a mulher veste ele com uma roupa e um cabelinho, uma peruca, ela coloca uma peruca loira. Pode crer. E quando ela coloca essa roupa nele, essa peruca loira, na hora que ele aparece, ele é o Gru, tá bom? O Gru, mano, parecia igualzinho. E o irmão do Gru. Não, calma. Ele parece, é que o irmão do Gru, ele é mais saudável. Ele parece o Gru, quando o Gru e o irmão quiseram trollar lá a família e eles se vestiram trocado. Ah, tá. Pra família achar que eles eram, que um era o outro. Que o Gru põe a peruquinha e tal. Gente, é idêntico. Eu falei, cara, não é possível. Eu acho, será que o, a galera que fez o filme dos Binho, não, como é que ela não viu o filme? É, Meu Malvado Favorito. Meu Malvado Favorito. Será que os que fizeram o Meu Malvado Favorito se inspiraram, pelo menos aí no tio Chico, pra fazer alguma coisa? Nessa, porque é idêntico, cara. É idêntico, é idêntico, é idêntico. Cara, loucura, né? Quando eu vi, eu parecia muito. Quando a Anitta falou, eu olhei. Mano, parecia muito, muito, muito mesmo. Achei do caralho. E é uma teoria criada aí pela Ninoca. Então, créditos à Ninoca. Pois é, é uma teoria de referência, né? É uma teoria de referência. A gente assiste todo tipo de filme. Se você quiser ter mais criatividade, mais repertório, mais repertório pra falar, coisas de assuntos, etc. Você tem que estar aberto a assistir tudo. É, isso é verdade, gente. A assistir tudo, a ver tudo, a olhar pra todos os lugares. Eles andando na rua até. Porque aí você vai descobrindo coisas e fala, nossa, olha isso. Aí você até pode tirar uma foto ali de alguma coisa. Esse é o seu jeito de você treinar seu olhar aí pra coisas e coisas assim nesse sentido. Então, a gente assiste de tudo, né? Exato, isso é muito bom. Inclusive, esses dias a gente assistiu uma comediazinha muito da hora. Só pra, sabe, tipo, café com leite, domingão. Só pra não pensar muito. Qual que era o nome do filme lá? Muito legal, era... Ai, gente, era um besterol. Não é mais um besterol americano. Isso não é mais um besterol americano. É um filme de 2004, eu acho. Que é uma sátira de filmes de... Comédia romântica. É uma sátira de filmes comédia romântica. Isso mesmo. Que eles fizeram. Então, tem vários filmes lá que eles zoam. É tipo um Todo Mundo em Pânico, que é uma sátira de filmes de terror. Só que esse daí é uma sátira de filmes de comédia romântica. Mano, tem que ter uma parte 2 daquilo. É muito engraçado. É muito engraçado esse filme, cara. Muito massa, muito massa. E nojento. Tem um gosto pra cima do nojento também, né? Nina, eu fiquei curioso aí pra saber o que você tem de assombrado pra dizer pra nós aí. Da Casa Branca. Vou falar, vou falar. Falaram aqui que... Ah, é uma sátira de American Pie. Sim. Tem uma sátira de vários filmes de American Pie. Tem aquele filme lá com o cara que fez o Coringa que morreu antes do lançamento. Logo depois do lançamento. Que é aquele que ele canta na arquibancada. Ele canta pra uma menina que tá lá na arquibancada. Ele pega o microfone e começa a cantar pra ela e tal. São vários filmes ali que eles tinham a sátira dentro de um. Mas isso aqui, dos fantasmas da Casa Branca, tem um documentário na Max, que é um documentário do Discovery, não sei se é Discovery Channel ou Discovery ID, que se chama Os Fantasmas da Casa Branca. Ou o Fantasma da Casa Branca, alguma coisa assim. E é um documentário que comenta sobre as aparições, algumas aparições dentro da Casa Branca e as histórias das primeiras damas que contrataram médiums e pessoas do espiritismo pra fazer sessões espíritas dentro da Casa Branca ali. Mano. Sim. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então a galera ia na Casa Branca não pra fazer uma reunião pra resolver o buraco da via. Não. Era pra jogar. Não, exato, pra reconhecer, pra pegar os entes queridos. Pra pegar os entes queridos. Rapaz. Há pelo menos 150 anos tem aparições de relatos de assombrações e coisas parecidas dentro da Casa Branca. Cara, que doideira, que loucura. Imagina dormir lá, deve ser uma coisa doida, né? Pois é, pois é. Inclusive, se eu não me engano, a Jenna Bush, ela até, a filha do George Bush, ela participou de um programa, esses programas meio de manhã que tem, que é meio jornal, meio coisa de boa, meio fofoca, meio coisas assim, americanos que tem. Ela participou ali e ela comentou, falou assim, sim, eu acho que a Casa Branca é assombrada, tem alguma coisa ali, porque eu vi, a gente... Ela falou que ela viu. Ela falou que ela sentiu, que outras pessoas também sentiram. Nossa. Ali na TV aberta ali, tá ligado? Ô, a Casa Branca tem muita história, né? Eu sei que, sei lá, acho que foi os caras dos Beatles que já falou que fumou um lá dentro. Ou foi o Snoop Dogg? Foi o Snoop... Não. Foi no... Eu acho que foi o... O... Paul McCartney. Não. Foi no Palácio de Buckingham. Na Inglaterra. No palácio que era da rainha na Inglaterra. Agora é do rei Charles. Me desculpa, galera. Me precipitei. Ele até comentou, o Snoop Dogg comentou, acho que ele tava no podcast, aí a apresentadora perguntou pro Snoop Dogg, qual foi o lugar mais inusitado que você já fumou, né? Aí o Snoop Dogg falou, na Casa Branca. Aí ela, oi? Como assim? Na Casa Branca? Não, na Casa Branca não. Na... No Palácio de... No Palácio de... Na... Sei lá. Não lembro. Acho que foi na... Mentira, gente. Eu acho que ele foi na Casa Branca e os Beatles foram no Palácio de Buckingham. É, eu acho que o do... O Snoop Dogg foi na Casa Branca. Sim. Foi isso mesmo. Porque aí ele foi no banheiro, ele chegou ali e tal. Enfim. Mas... Se a gente for parar pra pensar... A Casa Branca, ela é um prédio ali, uma construção de muitos anos e ela é, por muito tempo foi o centro do mundo, tem alguns que consideram ela como o centro político do mundo, porque é muito forte, a política dos Estados Unidos é muito forte. Sempre. E outra coisa pra se pensar é o seguinte, imagina a quantidade de energia negativa, palavras de ódio e coisas nesse sentido que estão na Casa Branca, que jogaram na Casa Branca. Porque o cara que... O presidente lá que falou, solta a bomba atômica, saiu de lá. Saquei. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, Guerra do Vietnã, as Torres Gêmeas... Mano, tudo aconteceu ali já existia, né? Ali já existia e não é que, por exemplo, é que as decisões... O que eu tô querendo dizer é, muitas decisões que impactaram o mundo de uma maneira negativa foram tomadas e feitas ali dentro da Casa Branca. Saquei. Então, tem muita gente que tem ódio, que gira o ódio pra cima da Casa Branca e tal. Então, é aquilo que a gente já conversou várias e várias vezes. No mundo espiritual, energético, tudo é energia. Se você está vibrando numa frequência energética baixa, densa, negativa, você vai atrair pessoas, situações, seres com uma energia densa, baixa e negativa. Certo. Então, se a... Semelhante atrai semelhante. Exatamente, exatamente. Tá. Então, se todo mundo ficar jogando a energia negativa pra um lugar, aquela energia vai pra aquele lugar. E é mais ou menos isso que aconteceu com a Casa Branca, pelo que você tá falando. Exatamente. Nesse documentário, os especialistas comentam sobre isso. Eles falam isso que eu tô comentando pra vocês. No sentido de, imagina a energia que tem naquele lugar, as decisões que foram tomadas, que foram feitas ali, sabe? Muita coisa que a gente não sabe. Exatamente, porque assim, a gente conhece o quê, sei lá, de todo aquele lugar, a gente conhece o quê? 2%? Nossa. Lá no documentário, eles falaram que existem túneis subterrâneos pras pessoas entrarem e saírem da Casa Branca sem serem vistas. Caramba, o negócio é FBI, tá ligado? Exato. Total real, real. É, tem um monte de cômodo ali que não é permitido a entrada pra qualquer pessoa. Então, tem muita coisa ali que a gente realmente não sabe. Mas, falando de toda essa energia, de todas essas coisas e etc, que eu queria falar. É, um primeiro indício que teve de uma sessão espírita foi lá no mandato do Franklin Pierce. Certo. Que foi um presidente dos Estados Unidos, que eu acho que ele foi considerado um dos piores presidentes, assim, que teve uma das piores decisões tomadas dentro de um mandato. E a presidência dele foi de 1853 a 1857. Porém, o que que aconteceu? Antes, ele conheceu uma mulher, a Jane Appleton. E ele se casou com ela. Só que ela veio de uma família muito religiosa, mas uma religião em que acredita muito na punição. Nossa, que religião estranha, né? Pois é, pois é. E acredita muito no pecado. Então, por exemplo, ela tomava muito cuidado no que ela fazia, porque senão a Deus pode castigar. Sabe essas coisas assim? Nossa, que... Eu já acho isso uma furada. Nossa, imagina... A espiritualidade não julga, não pune, não faz nada. Infelizmente, somos nós mesmos que fazemos isso, né? É a... Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Pois é, exatamente, exatamente. E como ela tinha essa visão, ela... Ela também, né? Ela odiava a política e ela odiava a bebida. E o Franklin, o marido dela, ele era envolvido na política. Eles tinham três filhos, mas eles perderam o primeiro filho deles depois de alguns dias que o bebê nasceu. Nossa. E aí, ela... A Jane ficou totalmente deprimida. Ela ficou... É... Malzona ali. Ficou paralisada de... Psicologicamente de mal, assim, sabe? Porque perdeu um filho. O Franklin, ele acabou se sentindo culpado. Porque desde sempre ele sabia que... A Jane falava pra ele não entrar na política, não... Alô, alô. Opa, acho que é... A nossa comida chegou? Fabinho, vai lá e eu vou contando pra vocês. Pra gente só não parar. Perdão. Quando... Depois que o primeiro filho do Franklin e da Jane faleceu... Depois de alguns dias de vida... Tá bom. Depois de alguns dias de vida... Ele... O Franklin começou a se sentir culpado. Porque ele já estava no envolvimento político. Então, ele se sentiu culpado de... Putz, eu fiz isso com o meu filho inconscientemente. Porque a Jane sempre falava pra ele não entrar na política. Porque algo de mal poderia acontecer. Porque esse não era o caso. A política não era uma coisa boa. Enfim. Depois de um tempo... O segundo filho do casal Franklin... Do presidente dos Estados Unidos, Franklin... E da Jane falece com quatro anos de idade. Olha o que o Titinho tá tentando sair, tadinho. O segundo filho deles falece com quatro anos de idade. E só sobra o terceiro filho. O Benny. E aí, a Jane começou a ver o Benny... Super proteger o Benny ali. Porque foi o único filho que restou do casal. E ela começou a ficar mais em cima do Franklin... Desculpa. Ela começou a ficar mais em cima do Franklin... Pra falar assim... Cara... Você não vai mais entrar na política. Você não vai mais beber. Porque isso foi Deus que fez. Deus que culpou a gente... Por ter... Você por ter entrado na política. Aí tirou a vida dos nossos filhos. Ela tinha essa pira aí. Essa neura, essa cabeça aí. Porém, em 1852... O Franklin... Sem falar nada pra esposa... Ele deixou que colocassem o nome dele... Pra começar a circular ali no meio político. Isso tudo em segredo. E depois... Mais pro final de 1852... Ele é eleito a presidente do país. E agora ele vai ter que contar pra mulher dele. Quando ele conta pra ela... Ela já tá super mal. Mas ela foca ali no bem-estar do próprio Benny. Do próprio filho ali que... O único que sobrou ali pra ela. Só que quando eles se mudaram pra Casa Branca... Ela... Ela ficou... Ela já tava super deprimida. Por conta dos outros dois filhos. E ela se manteve nesse estado. Então ela ficava toda de preto ali... Nos primeiros momentos... Vagando... Pela Casa Branca... Pelos cômodos. Quando ela entrou... Na primeira vez ela ficava só no quarto. Depois ela começou a vagar. E aí... Os tabloides... Os jornais da época... Apelidaram ela... De o fantasma da Casa Branca. Porque ela parecia uma entidade ali... Andando sem falar... Sem agir... Com aquela melancolia no rosto... Andando pra lá e pra cá. E... Quando o... Agora... Abre um parêntesezinho aí, né? Quando... O... Franklin entrou na presidência... Tava uma pauta... Polêmica. Rolando. Que era a escravidão. Na época... Os países do norte dos... Desculpa. Na época... Os estados do norte dos Estados Unidos... Eram contra a escravidão. E os estados do sul eram a favor. E o Franklin... Eles estavam ali... Nesse momento. E quando o Franklin... Entrou pra presidência... Ele... É... A situação política ali do país... Estava nessa... Desculpa. O país estava nessa situação política ali naquele momento. Porém... Em... 1853... Depois que... É... Ele já tinha... Entrado... Na... Porém... O Fabinho tá fazendo zoeira aqui. Ele chegou... Ele sabe que eu tô com fome... E aí ele tá fazendo zoeira com a comida. Enfim... É... Não vou falar de novo... Porque eu falei um monte de coisa já, tá? Aí o que que aconteceu, meus amados? Antes dele tomar posse... Ele já tinha... O presidente Franklin já tinha sido eleito. E antes dele tomar a posse e entrar na Casa Branca... E no dia 6 de janeiro de 1852... O Franklin, a Jane e o Benny... Eles foram pegar um trem de... Pra Massachusetts. Pra ir pra Massachusetts. Porém, aconteceu um acidente. O vagão deles, de algum jeito, solta... Putz... E cai. O Franklin consegue pegar a esposa, a Jane... Mas não consegue pegar o filho a tempo. E o terceiro filho do casal... Acaba falecendo nesse acidente trágico. Pesano. E aí acabou o mundo... Pra... Jane. A Jane começou a culpar ainda mais o Franklin... Falando... Tá vendo? Agora que você é presidente... Deus tá culpando a gente... Matou o nosso último filho... Ela tava nessas piras aí... Super mal... Super deprimida... Caramba... Tipo... E ainda é culpando Deus... Culpando Deus... Você não tá vendo? Deus... Por você ter entrado na política... O Deus nos castigou e matou o nosso filho... Falando... Falando... Matou o nosso último filho... E aí... Quando eles entraram na Casa Branca... A Jenny... Tava ali... Daquele jeito... Destruída... E ela passou muito tempo... Dentro do próprio quarto... Sem sair... Ela não saía... E depois ela começou a sair... Só que ela começou a vagar... Pela Casa Branca... De luto ali... Só que vagando... Ela ficou meses vagando pela casa... Não falava... Não comia direito... Parecendo uma entidade ali... E os tabloides e jornais da época... Apelidaram ela de O Fantasma da Casa Branca... Mas ela tava viva... Ela tava viva... Só que ela parecia uma entidade... Porque ela só... Ela não falava com ninguém... Ela não tinha reação... Ela tava com aquela cara de melancolia dela... E só ficava vagando... Pela Casa Branca... Nossa... Que bad... Pesado, né? Pesado... Será que encostou alguma coisa nela? Então... É... Na verdade... Assim... Você falou... Será que encostou alguma coisa nela? Pelo histórico dela... Dela sempre achar... Dela sempre tá nessa energia... De medo... De fazer alguma coisa ruim... E Deus castigar... E tudo que acontece de ruim na vida dela... É porque Deus castigou... E não foi porque... Aconteceu... Ou tinha que acontecer... Ou foi por conta de alguma decisão que ela fez... E etc... Eu acho... Assim... É muito achismos agora, né? Mas eu acho que... Aquele negócio da energia... Da frequência energética... A frequência energética dela já não tava muito bem... Ela já tava numa frequência energética de luto... Já há muito tempo... E piorou com o Beny... O último filho dela, né? Então... E ela continuou acreditando... Que... Que o marido dela... Quebrou a promessa... Que tinha feito pra ela... De não entrar mais na política... Mas ele entrou... E foi por isso que o filho morreu... Enfim... Mano... Pesado, hein? Pois é... Pois é... Porém... A... Própria... É... Jenny... Ela sempre... Escrevia cartas pro filho... Certo... Meu filho, me desculpe se você estivesse aqui... Ela sempre escrevia cartas pra ele... E ela queria achar algum jeito... Dela conseguir... Entrar em contato... Com o filho de novo... De algum jeito pra entrar em contato... Mano... Já sei pra onde vai... Pois é... Pois é... Pois é... E... É... Naquela época... As irmãs Fox... Que criaram o Ouija... E as... É... Que... Mas naquela época... As irmãs Fox... Que criaram o Ouija... Já estavam famosas na época... Ah, elas já estavam famosas... Já... Elas já estavam famosas... Nessa época que eu tô falando... É 1853... Ok... Elas começaram... Numa fazenda lá em... Hedgesville... Em Nova York... Certo... Em 1848... Elas começaram... As irmãs Fox... Elas começaram a perceber... Que elas podiam se comunicar... Com... O que estava fazendo barulho... Na casa delas... Isso aqui... Porque até então... Lá na fazenda... Que elas moravam com a família... Eles relataram... Que estavam ouvindo barulhos... Vindo da parede... Os barulhos meio estranhos... Olha... E as duas irmãs Fox... Perceberam que elas podiam comunicar... Com essa coisa que estava fazendo barulho ali... Isso aqui... Isso aqui... E aí surgiu... Ouija... Com o passar do tempo... Mas elas começaram a criar... Essas sessões espíritas ali... De sentar na mesa redonda... Todo mundo dá a mão... Ah... Se você está aqui... Dá uma batida para sim... Duas para não... Sabe essas coisas? Isso aqui... E nessa época... Também já tinha... As... As fotos... Com espíritos também... Que as pessoas tiravam as fotos... E tinha um espírito atrás... Também já tinha essas coisas... E aí... Supostamente... As irmãs... A Jenny convidou as irmãs Fox... Para a Casa Branca... Para elas fazerem uma sessão de espírita... Para a Jenny... Tentar falar com o filho falecido... Com o Benny... Hum... E... Tem provas disso... Por quê? A... Tem provas de que a Jenny Pierce... Se encontrou com a... Com a Maggie Fox... Que era uma das irmãs... Tá... Porque... Eles encontraram... Existe uma carta... Do marido... Da... Maggie Fox... E o nome dele é... Elidia Kane... Tá... Nessa carta... O marido da Maggie Fox... Escreveu... Pedindo... Que ela parasse... De se encontrar... Com a primeira dama... Eita... Pois é... Pois é... Pois é... E que ele sabia... Que ela tinha visto... A primeira dama... Mais de uma vez... E ele falou... Não... Para com isso... Para de ver... Ela não faz mais essas sessões espíritas... Dentro da Casa Branca... Estar querendo falar com o filho... Ela queria... Ela queria muito... Falar com a... A Jenny... A Jenny queria muito... Falar com o filho... Ela queria muito... Muito... Cara... Que situação... Imagina... Pois é... Só que depois de algumas sessões... Espíritas dentro da Casa Branca... Com as irmãs Fox... Ela... A própria Jenny alegou... Que ela começou a ver o filho... Uhum... E aí ela começou a escrever... Ela escreveu ali... Ai... Hoje eu vi o meu filho... Ele... Estava muito bem... Eu estou muito mais aliviada... Que eu te vi... Meu filho... Ela começou a ver o filho... Ela... Supostamente... A primeira dama começou a ver o filho... E ela escreveu... Sobre isso... Então... Essa... Foi a primeira aparição... Por escrito... Que existe na Casa Branca... Cara... E nisso... Ela andando no corredor aqui... Exato... Exatamente... Exatamente... E quando ela viu o filho... Ela começou a melhorar... Né... É... Porém... As coisas começaram a ficar meio estranhas na casa... Ela começou a sentir... Que na verdade... Beio que aquele não era o filho dela... Era uma... Uma coisa um pouco mais tensa... Mais sinistra... Como se fosse tipo um doppelganger... Assim... Se passando por... Isso... Exatamente... Como se fosse uma energia mais densa ali... Se passando pelo filho... Ou ela achava que era o filho... Isso aqui... E ainda em 1853... É... É... Um padre adventista do sétimo dia... Foi chamado para a Casa Branca... Olha só, cara... Pra ele fazer um... Ah, não... Desculpa... Não sei se tá com barulho ou não aí, galera... É que a Lili lá tá com um ossinho aqui embaixo, tá? Ela tá mastigando um ossinho... Aí ele tá um pouco aqui no chão... Perdão... Em... E aí tem mais evidência sobre isso... Porque assim... Em 1853... Um padre adventista do sétimo dia... Escreveu um livro... Expondo... Todo esse... É... Todo esse bafafá... Que tava rolando na Casa Branca... Ele escreveu... Que... O Franklin e a Jane Pierce... Eles tinham enterrado o filho... Numa lápide de mármore... E que na lápide do filho tava escrito... Pode ir... Seu filho vive... E aí esse padre... Ele questiona... Ele fala assim... É... Se... O Franklin acredita... Que o próprio filho dele ainda vive... Então... Ele deve esperar uma visita dele... De algum jeito... Só que ele ainda alerta... O padre fala... Ele deve esperar a visita dele... De algum jeito... Mas... Que poderia vir... Algum espírito maligno... Algum demônio... No lugar... Ao invés do próprio filho... Que foi o que aconteceu... Pelo visto... Pois é... Suposições... Gente... Suposições... Certo... Porque... Nada aconteceu... De fato ali... Só rolou... É... Essa... Essa... Essas coisas... Mas tem... Mas tem um rolê ali... Que começou a ficar pesado... Em 1854... Tinha... Uma... Tinha uma lei... Um... Um... Não é uma lei... Eu acho que... Não sei se foi uma lei... Ou um decreto... Alguma coisa assim... Certo... Em que... Os Estados Unidos... Iria expandir o seu território... Mas iria continuar com a escravidão... Nossa... E aí precisava... Do presidente Franklin... Pra assinar... Se sim... Ou se não... Pra aprovar ou não... Essa lei... Esse decreto aí... No começo... Ele era... Contra... Mas depois de algum tempo... Dizem que ele ficou estranho... E ele assinou a favor... E isso... Meio que acabou... Meio não... Isso acabou... Com a presidência dele... E bagunçou total... Os Estados Unidos... Porque começou uma guerra civil... Dentro dos Estados Unidos... Ele causou muito... Causou muito ali... Era um projeto de lei... E ele causou muito com isso... E aí ele saiu da presidência... E dez anos depois... A Jenny faleceu... Dez anos depois do Benny... A Jenny acabou falecendo... E o Franklin... Ele voltou a beber... E bebeu até falecer também... Morreu de encher a cara... Exatamente... Caraca... Mas... A Jenny Pierce... Primeira dama... A esposa do presidente... Dos Estados Unidos... Em 1853... Franklin... Ela convidou... E as irmãs Fox... As criadoras do Ouija... Para irem para a Casa Branca... Fazerem algumas sessões espíritas... Para elas tentarem falar... Com... O Benny... E... Não rolou... Também... Nada disso rolou... Porém... Depois de elas terem feito aquele... É... Aquelas sessões... Peraí... Eu não lembro se... Se eu só ver um negócio... É... Eu lembro que quando saiu a... O tabuleiro Ouija... Foi uma febre, galera... Não tinha essa de... Ah, é... Ah, vai vir espírito mal... Não... As pessoas se reuniam em casa... Chamavam os amigos... Ô, coloca em casa aqui... Sim, exatamente... Inclusive, ainda com o Franklin... Depois das sessões espíritas das irmãs Fox... Na Casa Branca... É... Eles chamaram um padre... Quando eles perceberam que estava alguma coisa mais estranha... Eles chamaram um padre... E esse padre fez um... Um exorcismo ali na Casa Branca... Ele fez um... Fez um rezo... Fez uma limpeza energética ali dentro da Casa Branca... E desde então... Eu acho que não foi o único... O único presidente a levar... Mensalmente... Seres... A levar pessoas do mundo religioso aí pra... Tinha que limpar... É... Todo dia com sal grosso... Mas esse não foi o único, né... A única aparição que teve... Dentro da Casa Branca... Teve mais... Teve mais... Porque, na verdade, o fantasma mais famoso da Casa Branca... É... O Lincoln... O presidente Lincoln... Você tá zoando que ele tá trampando ainda... Ele tá fazendo hora extra... Pois é... Vários funcionários... Várias pessoas... Inclusive presidentes... Já falaram que já viram o Lincoln lá... Falaram que às vezes sentem a presença dele no quarto dele... Mano... Porque é onde... Inclusive tem uma foto... Onde era o quarto dele... Chegou... Teve um momento ali... Se eu não me engano... Eu acho que foi nos anos 60... Se eu não me engano... Eles reformaram a Casa Branca... Certo... E eles quebraram todo o quarto do Lincoln... Pra reformar ali... E aí mudaram... Porque existe um cômodo ali... Que chama o quarto do Lincoln... Que é... Inclusive tá intacto, né... Exato... Tá intacto... Mas o quarto original do Lincoln... Ele era em outro lugar... Que nos anos 60... Foi reformado... E nessa foto... Dá pra ver ali... Três homens de fundo... Que eu acho que... Não sei se é o presidente da época... Mas duas outras pessoas ali... Importantes... Os... Os estrondos... Estrondos não... Como é que fala? As... As alagens... As coisas quebradas ali... Porque eles tinham acabado de derrubar... Aqueles quartos ali... Pra reformar... Pra fazer algum outro cômodo... E dá pra ver claramente... Um ser ali... Que tá bem embaixo... Do quarto do Lincoln... Dá pra ver um bagulhinho ali... Sim... Falam que essa é uma das imagens... Mais perfeitas de aparição que tem... É... Que tem... Que tem... Dá pra ver o rosto do Abraham Lincoln ou não? É tipo um ser... É tipo um ser... Assim... Parece que tá com uma cartola... Um chapéu um pouco mais alto... Como ele usava... Era um pouco mais alto... E dá pra ver que ele tá... Ele tá... Proporcional com os outros três... Que estão no fundo... Da foto... Caraca... Que doideira... Mano... Sim... Sim... O Lincoln... Ele não faleceu dentro da Casa Branca... Teve um presidente sim... Que faleceu dentro da Casa Branca... É... Mas... A relação do Lincoln foi... Ele tinha... Quando ele entrou pra presidência... Ele tinha... É... Um filho que era um filho preferido dele ali... Né... E depois de algum tempo... O filho dele ficou doente... Ele tinha 11 anos quando ficou doente... Nossa... Novinho... 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 Ficou 11 anos quando tinha doente... Não lembro se era... Eu não lembro qual que... Acho que era Febre Tifoide... Alguma coisa assim... Eu não lembro qual que é o nome... Mas foi no inverno de 1862... Hum... E... Depois de algum tempo... Ele acabou falecendo... Dentro da Casa Branca... Um menininho? Um menininho... No quarto dele... Ele tinha o mesmo... Ele tinha a mesma idade... Do que o filho... Do Franklin e da Jenny... Quando faleceu no acidente do trem... Ai... Você tá zoando... Pois é... E aí... Então é tipo... Uma idade amaldiçoada... Antes dos 27... Não... Na verdade... Não é isso... É que a... A primeira dama... A esposa do Lincoln... E a esposa do Jenny... Tiveram coisas parecidas na vida ali... Os Lincoln e os Pierce... Tiveram coisas meio parecidas ali na vida... Em relação a isso... Pois é... Pois é... Pois é... Pois é... Pois é... E aí... Depois que o filho faleceu... A Mary... Ela ficou... Entrou em depressão... Pelo falecimento do filho... E ela queria... Porque queria... Conversar com o espírito do filho também... Uhum... Isso aqui... Isso aqui... Sacou? Aí começou a Neura de novo... Exatamente... 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 Porque ainda... As sessões espíritas... Ainda estavam uma febre... Naquela época... E ela queria... Porque queria conversar... Meu... Então lá era um poço de tentativa de falar com... Pois é... Pois é... Exatamente... Caramba... Só que... É... Supostamente... Ela chamou uns cinco médiums... Ah... Pra irem lá na Casa Branca... Pra fazer sessões espíritas... E um deles... Era o Charles Colchester... Esse era um dos médiums... Que foi pra lá... Porém... Esse Charles... Ele... Eu... Porém... O próprio Lincoln... Desconfiava desse cara... Por quê? Tipo... É charlatão assim? Ele era um pouco charlatão... Os dois presidentes... Tanto o Franklin quanto o Lincoln... Eles desconfiavam... Das sessões espíritas... Que estavam rolando ali na... Na Casa Branca... Com as esposas... Isso aqui... Desconfiavam... Porque muita pessoa podia falar... Que era e que não era... Pra ele se aproveitar... Pra entrar na Casa Branca... E até pra ganhar o dinheiro... Exatamente... Fama... Isso aqui... Sabe? E ele chamou um amigo da família... O próprio Lincoln chamou um amigo ali... Pra espionar o cara... Falei assim... Ó... Fica de olho nele... Porque eu tô desconfiando dele... Então nas sessões espíritas... Que ele fazia junto com a Mary... O amigo do Lincoln tava lá... Ele ficou investigando o cara... Pra saber... Se era um farsante ou não... Isso aqui... É... É... Caramba... Pesado hein mano... Pois é... E... E teve uma... Uma... Um momento ali... Dentre as sessões... E dentre as conversas com os médiuns... Que a Mary comenta pra irmã dela... Que ela viu o Benny... No pé da sua cama... Desculpa... Vou reformular... Que eu vou... Esqueci... Eu troquei o nome das crianças... É... O nome do filho do Franklin era o Willie... Teve um momento ali... Que a Mary falou pra irmã dela... Que ela viu o Willie... O próprio filho... Falecido na beira... No pé da cama dela... Mano... E... Eu acho que qualquer pessoa ia entrar em desespero... De um colapso... De tanto chorar... Pois é... Pois é... Exatamente... Exatamente... E... Enfim... E aí... Depois... Teve... Quando o Lincoln entrou... Tava rolando aquela guerra civil... Por conta do rolê do... Do Franklin... Que o Franklin tinha feito... E... Ele... O Lincoln... Tava nesse momento meio todo aí... Ele queria... E... Desvaziar a cabeça... Ficar mais de boa... E ele foi no teatro... Junto com a Mary... Com a esposa... Certo... E foi nesse dia... Dentro do teatro... Que... Ele foi assassinado... Com um tiro na nuca... Exatamente... E aí... Descobriram depois... Que... Esse... Esse Charles Colchester... Esse médium... Ele tava ficando no mesmo hotel... Que o assassino do Lincoln... Mano... Você tá zoando... Pois é... Pois é... Será que eles eram brothers? Então... Aí... Ninguém sabe direito o que aconteceu... A polícia foi atrás... Não achou mais esse Chester... Depois pegou o assassino do Lincoln lá... É... Mas o que que rolou... O próprio Chester... Desculpa... O próprio Charles... É... Chose... É... Coaster... Coaster... O próprio Charles... O médium... Ele já tinha... Numa dentro dessas sessões... Ele já tinha... Dado a letra ali... Pro... Próprio Lincoln... Falando assim... Ó... Eu acho que alguém vai tentar te matar... Eu sou médium... Tô sentindo aqui... Isso... Exatamente... Exatamente... Rolou... Rolou essa conversa em algum momento... Mas foi meio... Meio ligeiro assim... E tal... Isso aqui... E aí... Depois... Foi... Depois do falecimento dele... Que foi em 1865... É... Em abril de 1865... Que ele faleceu... E desde então... O próprio Lincoln... É visto... Vagando às vezes... Ou aparece... Assim como uma aparição... Da Casa Branca... Funcionários... Ex-presidentes... Já... Falaram que supostamente... Viram a aparição do Lincoln... Dentro da casa... Que loucura... Pois é... Eu nunca ia ficar no quarto dele... Deve ser o lugar que ele... Mas deve ter apego... É... E... Que loucura... E... Tem uma... Durante... A presidência de Lincoln também... A Mare... Um dos funcionários... Ali da Mary... Comentou que tinha visto... Alguma entidade... Alguma coisa assim... Mas que... Parecia ser uma criança... Mas... Não era uma criança... Parecia que estava machucado... Ou alguma coisa assim... Nossa... E aí... Dentro desse documentário... Eles falam que poderia ter sido... O espírito do... Do Benny... Do filho do Jenny... Da Jenny do Franklin... Mano... Ainda estaria vagando por lá também... Talvez... Nessa... Talvez... Talvez... Teoria aí... Meu... Deus... Deus... Que história... Pois é... Pois é... E tem... E assim... Dá um filme... Dá super um filme... Desde então tem... Tem tudo esse rolê aí... Falaram que já vi uma figura... É... Que sentiam já a sensação de ter alguém tocando no ombro... Quando viram... Não tinha nada... Ou se virasse... Encontrava uma forma... Preta assim... Estranha... Densa assim... Parecendo... Com uma sensação muito estranha... Credo... Mano... Pois é... E nos anos 80... O presidente Reagan... Na verdade... A Nancy... A esposa... A primeira dama do presidente Reagan... Ele... Ela levava astrólogos pra Casa Branca... Hum... Tanto é que... É... E ela se baseava ali na... Tipo... Ai... Hoje você não pode comer... Sei lá o que... Então ela não comia... Então ela... Ela acreditava muito em astrologia... Eu acredito... E ela levava astrólogos pra Casa Branca... Então... Tanto é que até tem entrevistas com... De pessoas perguntando pro próprio Reagan... Falando assim... É... E aí... Sua esposa não vai... Vocês vão continuar levando... É... Astrólogos aí... Pra Casa Branca... Sério? Olha só... As decisões vão ser tomadas por ele... Sabe? Umas coisas assim... Mano... Pesada... A galera tirava onda, hein? E aí o Reagan falou... Não... Isso não é verdade... Enfim... It's not true... É... É... Tá brincando... E então, mano... Já teve sessões espíritas dentro da Casa Branca... E bastante, né? Que tipo... Ela teve uma isolada, escondida... Pois é... Ali no quintal da... A criança fez com... Criança! Fez com o jogo da estrela lá... É... O jogo do... Tinha... Lembra que tinha o jogo do anjo, né? Tinha... Tinha o jogo do anjo... Da estrela... Que loucura... Que loucura... Lembra disso aí... Meu Deus... Que história, hein, Nina? Porra... Galera... Eu acho que essa história merece no mínimo um like... Se você que tá curtindo... Meu Deus... Eu fico até acanhado... Acanhar... De dizer sabe o quê? O quê? Uma coisa chocante... O quê? E eu vou te falar uma coisa muito chocante... Porque eu vou falar... Agora eu vou tocar, galera... No coraçãozinho da Anitta... Eu vou falar sobre o desenho do coração dela... Oxi! O desenho que marcou a infância da Anitta... Tô falando da minha esposa, né, galera? Por isso que eu sei... Amor... Você sabia que a mãe da Ariel... Foi morta pelo Capitão Gancho... Foi morta pelo Capitão Gancho... Eu não posso rir alto... Caramba... Eu acho que eu já sei pra onde você vai chegar... Mas continue... Vamos lá... É... No filme... A Pequena Sereia 3... Logo no começo do filme a gente consegue ver... Que a mãe da Ariel... A Atena... Ela é morta por piratas... Morta brutalmente por piratas... E inclusive... A gente consegue ver que... As sereias morrem de medo... Do Capitão Gancho... E o Capitão Gancho... Ele é fascinado por pegar as sereias... Ele caça sereias... Ele tem a pira... A brisa dele é tipo... Ah, acordei aqui domingão de manhã... Vamos caçar uma sereinha, entendeu? Em vez de assistir, sei lá... Nos cinemas... Tinha um filme, não... Cara... Aí... É... A gente consegue ver isso... Em algumas cenas... Quando o Peter Poe tá espiando assim... Vê o navio dele chegando... E ele avisa as sereias... Todas as sereias... Saem correndo... Saem correndo... Nadando... Exatamente... Exatamente... Então... A... A... Existe essa teoria... De que o Capitão Gancho... Ele teria... Matado a mãe da Ariel... Dentro desse universo aí... Da Disney... Que é um... É um grande universo... E não para por aí não, Nina... Agora... Eu vou estourar a sua cabeça... Nossa... É... É hoje... Que delicado... É hoje... Anitta... A Ariel... É prima do Hércules... Mas... Da mitologia grega... É isso... Olha lá... Da mitologia grega... Olha lá... Eu não sou um lunático com sono... Eu só sou... Um lunático... Mas é isso... Eu sou um lunático... Tá brincando... É... Bom... Galera... O que sustenta essa teoria... De que a Ariel... É prima do Hércules... Tá? Bom... A gente sabe que o Hércules... A história do Hércules... Se passa na mitologia grega... Sim... Né... Isso... Não precisa nem... Isso tá evidente... Acontece que no filme... A Pequena Sereia... O rei Tritão... Que é o pai da Ariel... Né... É... Ele também faz parte da mitologia grega... Uhum... Certo? Sim... O Tritão... Ele é filho dos deuses dos mares... Poseidon... Tá? Então... É... O... E se a gente for ver... O Poseidon... Ele é irmão do Zeus... 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 É pai... Do Hércules... Correto? Correto... Então... Logo... O Tritão... O Tritão... É sobrinho do Zeus... Tá? Ou seja... O pai da Ariel... É sobrinho... Do... 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 Do pai do Hércules... E logo... O... A... A... A Ariel... É prima de segundo grau... Do Hércules... Olha... Gostei... Faz sentido... É... Faz sentido... Faz sentido... Essa faz sentido... Por causa dos deuses e tudo... Exato... Mas como é que é? O Tritão... O Poseidon... É o pai do Tritão? O Poseidon... Ele... Ele é... Bom... Poseidon... É irmão... De Zeus... Isso... E o Poseidon... É... É pai do Tritão... É pai do Tritão... Peraí... Vamos lá... Vamos lá... Peraí... O Poseidon... É pai do Tritão... Que é pai... Da Ariel... Não... O Tritão é o pai da Ariel... Vamos voltar... Uma e meia da manhã... O... Poseidon... Poseidon... Que é irmão do Zeus... Lá do Hércules... Zeus... Poseidon... Irmãos... Brothers... Irmãos... O Zeus... Não... O Poseidon... Teve um filho que é o Tritão... O Tritão... O Zeus... Teve um filho que é... O... Hércules... Hércules... Eles... O Hércules... E o Zeus... E o Hércules... E o Tritão... São primos... É... Mas a... Calma... O Hércules... E o Tritão... São primos de primeiro grau... Certo... Só pra entender na minha cabeça... Primos de primeiro... É... O Tel... Tipo o Tel com você... Isso... Entendi... Entendeu? É primo... Primo de segundo grau... A Ariel é a filha do Tritão... Logo ela é prima de segundo grau do Hércules... Agora eu entendi a árvore genealógica... Acho que a gente podia fazer um negócio desse só de árvore genealógica, né? Urra... Eu gosto... Eu gosto... Eu gosto... Urra... Mas é mó brisa... Essa é brisa, hein? Essa aí... Essa aí eu acho que merece um like... Essa aí... O Poseidão aparece no Hércules? Sim... O Tritão aparece no Hércules... Tritão não... Calma... Aí você também já... Mas sabe o que eu achava? Eu achava que... Tipo... Sereia... Qual que é o masculino de sereia? Sereio? Eu achava que era Tritão... Nossa... Adorei... A gente vai longe nesse papo aí... Pois é, gente... 1h40 já... Eu posso ir encaminhando pra última já? Pra última... Você sempre fala que é a última e fala mais três... Tá... É a última... Eu amo meu namorado... Meu marido... Ai, que maravilha... Obrigado, amor... Te amo, linda... Te amo... É... Galera, é o seguinte... Tem uma teoria muito louca... Que diz que no filme Os Incríveis 2... É... A mansão... Que a família fica hospedada ali... O Wilson chama a família pra se hospedar... Ele chama os heróis, né? Que ele precisa chamar todos os heróis pra... Pra uma reunião, etc... Eles convidam... É... Todos esses heróis pra uma mansão... E essa mansão... Existe uma teoria que diz que era a mansão do Síndrome... O quê? O quê? O Síndrome é aquele que morreu lá da... Da capa lá... Que era o super fã... Dos Incríveis... Sei... Aí nos Incríveis 2... Ele já tá morto... E aí chamam... Chamam todos os heróis... Lembra que convocam todos os heróis... Lembro, lembro... Numa reunião... Numa puta mansãozona... Essa mansão... Existe uma teoria que diz que essa mansão era do Síndrome... Por quê? Porque quando eles estão chegando na casa... Eles falaram assim... Ah... Esse... Essa mansão... Era de um exótico... Um... Como que é que eles falam? Um bilionário exótico... E aí se a gente for ver... O Síndrome era bilionário... Que ele tinha grana pra caramba... E ele era totalmente exótico... Ele queria... Ele era maluco... Sim... Então ele era exótico... Então existe essa teoria... De que aquela... A mansão... Logo depois que ele morreu... A mansão teria sido leiloada... E o Wilson teria comprado a mansão... Que era do Síndrome... E era onde os super heróis... Estavam ali fazendo uma reunião... E na mansão não tem alguma... Acho que tem alguma referência... Algum easter egg... Dele... Não tem? No fundo um quadro... Alguma coisa... Uma escultura... Tem? Eu acho que tem alguma coisa... Ele quase perdeu o ar... Ficou emocionado... Eu não lembro... Mas eu... Faz sentido... Faz sentido... É aquela que eles... Que é mó... Tipo... Eles andam num carrinho... Até chegar... E tal... Isso... Deixa eu te falar... E ainda sobre... O universo de... Os Incríveis... Sabia que existe uma teoria que diz... Que o Zezé... Aparece no Monstros S.A.? Quando? Tem um momento... Que aparece três monstros... Dando entrevista... Na TV assim... Do Monstros S.A. É... Que eles descrevem exatamente... Os poderes do Zezé... Sim... Sim... Eles passam por cima... Mas eu acho que foi o Zezé mesmo... Eu acho que é o Zezé mesmo... Sabia? Eu acho que é de verdade... Não é nem teoria... Exatamente... Por quê? Que eles falam que... A criança voava... Tinha visão de raio laser... E levitava as coisas... Que ele falou assim... Meu... Ele me levantou... E me fez assim... Comigo assim... Então... É... Existe essa teoria de que... O Zezé... Teve essa pequena participação... Ali no filme Monstros S.A. Porque ele estava falando de uma criança... Não estava falando de um monstro... Exatamente... E falando tudo... Ah... Ele tinha raio laser pelo oito... E o Zezé faz tudo isso... Exatamente... E... O Zezé se teletransporta... Ele tem o poder de se teletransportar... Para o futuro... Para o presente... Viajar... Pelo... Por todas as dimensões que ele quiser... Então... O Zezé... Pode ter participado aí... Do filme Monstros S.A. Ter feito... Como que eu posso dizer? Uma ponte... Uma... Uma frila... Gostei... E agora... Só para encerrar... Com o Shower de Oro... Eu falei... Ele falou que era a última... Ele está falando a terceira... É... Existe uma teoria que diz... Que o... O monstro... O... O Randall... Ele é o monstro... Do Andy do Toy Story... Quem é que é o monstro? O Randall... Aquele que é uma cobra roxa... Sabe? Sei... 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 Exato... O que sustenta essa teoria? Tem um momento que a gente consegue ver... Que ele está fazendo teste de camuflagem... Que o cara fica baixando vários papéis de parede... Ele fica se camuflando... Que ele consegue se camuflar... E aí... Eles baixam assim... O papel de parede do quarto do Andy... Ah... Eu lembro... Que é cheio de nuvenzinhas... E ele aparece no Toy Story como um bichinho... Eu acho que ele aparece... Em algum momento assim... Como um bichinho numa prateleira... Alguma coisa assim... Olha... Legal... Hein... Porque eu lembro disso... Legal... Me veio na cabeça agora... Eu lembro disso... Legal... E aí... O que acontece... Além disso... O que sustenta essa teoria... É esse fato aí da... Do fundo ter... A textura do quarto do Andy... E também... Em um... Um vídeo... Como que é o nome que a gente fala? É... Um vídeo promocional... Isso... É um vídeo promocional... Do Universidade de Monstros... A gente consegue ver... Os caras... Uns monstros assim... É... Como que é o nome? Destruindo... Uma porta... Igualzinho a porta do Andy... Ah... Doideira... Então... É o que diz... Que pode sim... O Random poderia... Estar assustando o Andy... E não acaba por aí... É... Quando eles fizeram Toy Story... A Pixar... Tinha uma treta com a Disney... Certo? Hoje a Disney comprou a Pixar... São tudo uma coisa só... Inclusive... A Pixar... Foi uma das... É... Foi um dos principais motivos... De ter feito a Disney... Sair do 2D... Sim... Né... Ela teve que criar... Porque a Pixar começou a avançar... Com o Toy Story... Com o negócio 3D... 2D... 2D... Shrek... E eles ali no 2D... E tal... Então... A Pixar deu essa... Esse negócio... E na época... É... A... Que a Pixar lançou... O Toy Story... Existia essa fã... Essa coisa deles terem uma treta... E aí... Sabe o personagem... Se... É... Seed? Que é o vizinho lá... Sei... O maluco... Sei... Sei... Seed... É um... Uma abreviatura... Pro nome chamado Sidney... Hum... E se você embaralhar... A palavra Sidney... Você consegue escrever Disney... E se você for ver... O Sid... Era exatamente... A... A... A fisonomia... O papel... Que a Disney... Era para a Pixar... Uma coisa assustadora... Ameaçadora... Que podia destruir eles... Nossa... Que... Enfim... Ameaçadora pra eles... Entendeu? Que brisa... Então diz... Existe uma teoria que diz... Que o personagem Sid... Foi criado aí... Como... Um easter egg aí... Pra falar da Disney... No ponto de vista... Easter egg... Da Pixar... Olha só... Mano... Adorei... Drop the mic... Drop the mic... Encerro hoje... Por essa a gente encerra... Mano... Nossa... Amanhã... Eu tenho... O que foi? Não... Legal né... Tenho mais coisas pra falar... Mas vai ficar pro vídeo de... Amanhã... Amanhã a gente vai gravar... Um episódio... Junto com o Rafa Machado... Direto do Rio Grande do Sul... Exatamente... Está aqui o Rafa Machado... Nosso amigo... Só que não vai ser ao vivo né... Não... Não vai ser ao vivo... Inclusive... Eu acho que... O nosso... O nosso... Na terça-feira que vem... Vai ter um episódio do... LendaCast com o Rafa... E um nosso com o Rafa... Nossa... Pode crer... Só a gente postar mais tarde do que ele... Tá tudo bem... Tá bom... E a gente vai falar outros assuntos também... É verdade... Não tem nada a ver... Não tem nada a ver... É verdade... Ninoca... Maravilha o episódio de hoje... Foi bem interessante... Foi bem legal... Cheio de coisas malucas... Muita brisa né... Acho que a gente está no lugar certo para falar sobre isso... Exatamente... Legal... Maravilha... Vamos comer? Vamos... Toma fome... Também também... Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente aqui... Até o final... A gente ama muito vocês... Estou começando a ter alergia agora... Mas eu acho que é irritação... Porque eu estou com fome... Amo muito vocês... Ah... Deixa eu falar... A gente participou do LendaCast... Viu... Que saiu hoje... Lá no canal do Dani Pires... Saúde... Bebam água... Se hidratem... Amo vocês... Amados... Beijos... E até a próxima brisa... Até o próximo... Galerinha... Amo vocês...